Uma marca fantástica que se tornou o patrimônio afetivo dos consumidores. Uma história belíssima de 63 anos produzindo o que existe de melhor em termos de sorvete. E a gente quer que tudo isso se transforme numa coisa muito maior. E por que Fri Sabor do Bem? Entendemos que nesse cenário difícil, com tanto sofrimento envolvido, a gente tem que fazer alguma coisa pelas pessoas. Então foram feitas várias iniciativas. Uma delas, lá no início, ajudou picolés, sorvetes para a linha de frente dos hospitais. Um outro projeto também é a Feira de Orgânicos, onde os produtores trazem esses produtos que eles produzem no interior e vendem em nossas lojas. A gente cede espaço e eles fazem a venda e ganham. Então foram essas ações que a gente entende que fazer o bem só faz a gente crescer e ser melhores pessoas e uma melhor empresa também. Meu nome é Thiago Tejas, sou designer, ilustrador, publicitário e há quase seis anos a minha vida é toda dedicada ao grafite. Até que um dia eu coloquei a frase, hoje vai ser massa, perto de uma empresa de telemarking aqui do Recife, onde as pessoas falam muito, que trabalham demais. E eu escrevi essa frase diretamente para elas, para que elas tivessem um dia melhor, um dia menos cansativo ou um dia mais esperançoso. Foi aí que começou essa onda dos vai ser massa. E as pessoas começaram a me dar feedbacks incríveis, assim. A gente estava fazendo esse painel aqui na frente, vai, de instante em instante, uma pessoa buzinava, dava um grito, a galera parava. Então, tipo assim, essa sensação nunca vai se tornar normal para mim, assim. Eu acho que as coisas têm acontecido de uma forma bem natural, mas também existe um lado bem profissional correndo enquanto é isso, assim. E eu sigo com essa ideia de chamar a atenção das pessoas, para que essa frase, essas artes, elas não são a certeza de que todos os dias vão ser incríveis, assim. Mas elas são a esperança de que a gente pode, sim, tornar os dias ruins em dias bons. E pode ter certeza que hoje vai ser massa. Hoje, nossa comunidade, ela vive uma realidade totalmente diferente de cinco anos atrás. Essa frase, hoje vai ser massa, ela vem trazendo uma positividade, uma esperança à nossa juventude. vem tirando as nossas crianças de certas áreas perigosas, trazendo para a parte do grafite, para a parte da pintura, trazendo para a área social, né? E poder juntar uma marca de 63 anos, que é a Fissabu, a uma arte urbana, com essa positividade que traz o que há, e que o dia vai ser massa, está sendo muito legal. E a gente quer trazer essa frase, hoje vai ser massa, o que esse dia seja doce, para todos os nossos clientes, para que eles se sintam mais felizes, mais esperançosos de um ano que vem aí 2021, seja um ano muito mais positivo. Música 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 2020 está terminando. Esse foi um ano que a gente aprendeu muito, aprendeu muito como empresa, aprendeu muito como ser humano, repensou tudo, colocou tudo na mesa, e a gente sai, sai preparado, sai preparado para fazer um futuro diferente, para contar uma nova história. Música Um lugar que sempre proporcionou tanta alegria, lazer e carinho, afirma que com certeza hoje vai ser massa. Música 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 Música